Música Canto que me enconcheva por não Sempre que me enconcheva perto de pouco Bota mostrando a alegria Você vai ser lindo Tudo já muda Tudo já muda Tudo já muda Tudo já muda Oh yeah Eu mudo completamente E me sinto diferente Que sabor e ninguém tem Flanco sei que vou botar Flanco sei que vou se sentir Eu mudo completamente E me sinto diferente Que sabor e ninguém tem Flanco sei que vou botar Flanco sei que vou se sentir Tanto que cocheu, tudo era diferente Cozinha que se te passa, que já me muda completamente Eu virando uma eneira, como é caro O amor de um santa, ouve, ou não, o que se te aflaro Hoje eu morro aqui, me se te sofre Tanta dor, amor de um pai Já vou levar, tudo é amor Tudo é amor Baby, baby, já me pôr, ou não Baby, 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 já me pôr, ou não Se diga notinha que se durma, o pensamento sona bom Cã se pôr o mastra em mim, sou Se diga notinha que se durma, o pensamento sona bom Cozinha que se durma, o pensamento sona bom Baby, não Baby, no Baby, no Oh, yeah No Passi, timi, cupo